O Rumo ao Topo não é só um evento. O Rumo ao Topo é um encontro de profissionais que tem um objetivo muito claro. Ele veio para completar mais uma etapa da sua jornada, conectando você aos melhores especialistas desse mercado. O nosso propósito de vida é ajudar você a se desenvolver como um especialista. E o Rumo ao Topo é, sem dúvida, o melhor local para você se conectar com pessoas que buscam pelo mesmo objetivo. É isso que a gente faz na Hack One. Ajuda você a acelerar e chegar ao topo. Ajuda você a acelerar. O que é isso? 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 O que é isso?